Vaqueiro Se ele tinha fama de vaqueiro, pegador Sempre nas vaquejadas o preferido das mulher O cara era formado campeão dentro da pista E onde ele chegava era carrada de mulher Até que um dia ele conheceu uma morena Que fez ele chorar, deixou o vaqueirão bolinho Chorado, arriado, alucinado na morena Mas ela foi embora, ele chorava de dar pena Largou a vaquejada, agora tá vivendo assim Vaqueiro tá desconsolado Vaqueiro parou de correr Jogou o seu chapéu no canto Vaqueiro só vive em pranto Vaqueiro só quer beber Vaqueiro tá desconsolado Vaqueiro parou de correr Jogou o seu chapéu no canto Vaqueiro só vive em pranto Vaqueiro só quer beber Chama vaqueiro, menino Isso é dele cachorrão CM Estúdio, Aloplay, sou o máximo Tamo junto, meu irmão Pois ele tinha fama de vaqueiro, pegador Sempre nas vaquejadas o preferido das mulher O cara era famado campeão dentro da pista E onde ele chegava era carrada de mulher Até que um dia ele conheceu uma morena Que fez ele chorar, deixou o vaqueirão bolinho Chorado, arriado, alucinado na morena Mas ela foi embora, ele chorava de dar pena Largou a vaquejada, agora tá vivendo assim Vaqueiro tá desconsolado Vaqueiro parou de correr Jogou o seu chapéu no canto Vaqueiro só vive em pranto Vaqueiro só quer beber Vaqueiro tá desconsolado Vaqueiro parou de correr Jogou o seu chapéu no canto Vaqueiro só vive em pranto Vaqueiro só quer beber Vaqueiro tá desconsolado Vaqueiro tá desconsolado Vaqueiro parou de correr Jogou o seu chapéu no canto Vaqueiro só vive em pranto Vaqueiro só quer beber Vaqueiro tá desconsolado, vaqueiro parou de correr Jogou seu chapéu no canto, vaqueiro, só vive em pranto, vaqueiro, só quer beber Insaninho de cachorrão, menino, tu respeita É mais uma composição do vaqueiro, hein SEMI ESTÚDIO Alô, de Josmar Alô, de Josmar